A Cicrede Celeiro do Mato Grosso promoveu neste final de semana no Clube Sorriso um almoço para comemorar com os associados seus 25 anos de fundação. Na ocasião foi realizado o fechamento da campanha alusiva ao aniversário da cooperativa com o sorteio de três carros. Isael Ferreira da Silva e Sebastião Padilha da Silva, de Sorriso, foram contemplados com uma Toyota Hilux e um Fiat Strada, respectivamente. Salustiano Cunha, de Feliz Natal, ganhou um veículo Siena. Esse momento especial da comemoração dos 25 anos de fundação da nossa cooperativa, fechando hoje o evento com a nossa Assembleia Geral Ordinária e esse almoço comemorativo e os 25 anos de história da Cicrede Celeiro aqui no município de Sorriso e na nossa área de atuação. Então o fechamento da campanha também dos 25 anos. Acho que o mais importante de tudo é que cada vez mais a sociedade está entendendo o movimento cooperativista que está havendo, não só no crédito, também em outros ramos e que cada vez mais as pessoas possam trabalhar unidas, essa união de pessoas, juntando forças, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais rápida e que a sociedade como um todo ganhe com isso. No mês de abril, durante as assembleias de núcleos, foram sorteados diversos prêmios, entre eles, TVs de 48 polegadas e celulares. Todos os 340 mil cupons gerados durante a campanha participaram do sorteio da etapa final. Nos seis meses de campanha, cerca de 13.500 associados receberam cupons nos oito municípios onde a Cicred, celeiro do Mato Grosso, está instalada.